Fala bots, Kassnari, vamos para o Curtas dessa semana, onde o objetivo desse vídeo é de trazer de maneira rápida e dinâmica as últimas grandes notícias, sejam de jogos grátis, promoções polêmicas e o que eu quiser, e amanhã a Epic Games está prometendo entregar mais dois jogos de graça, que são os excelentes Ghostbusters The Video Game Remastered e o Blair Witch. Jogos esses em comemoração ao Halloween e os jogos estarão disponíveis de graça a partir do meio dia de amanhã, quinta-feira, beleza? No momento são apenas essas as informações oficiais e jogos grátis na Epic Games durante essa semana, mas chega de falar sobre o amanhã e vamos falar sobre o agora, e agora temos um novo jogo de graça, mas apenas para jogar e testar gratuitamente na Steam. Warhammer Vermintide 2, segundo jogo da franquia de ação em primeira pessoa com muito hack and slash, está de graça para ser jogado e testado através da Steam. Warhammer Vermintide 2 é a sequência do aclamado Vermintide, onde o objetivo é descer além de demônio safado e meu amigo, esse jogo representa bem um gênero de hack and slash em primeira pessoa. Existe um modo cooperativo desse game no qual podem jogar juntos até quatro jogadores simultâneos e a porrada come solta. O game possui legendas e interface totalmente em português, além de não ser tão pesado, porém não roda em qualquer batata gamer, mas infelizmente o game não está disponível para ser jogado através do GeForce Now. E para você que testou o game e está com interesse em comprá-lo, aproveite, pois o game está com 75% de desconto nesse momento na Steam, saindo por R$14,49 e vocês têm até o final de semana para testar e jogar esse game de graça através da Steam. E se você possui o jogo Elite Danger, saiba que agora você vai receber de graça a DLC Orzons do jogo. Você não precisa resgatar ela em nenhum lugar, a DLC vai simplesmente ser adicionada como parte do jogo base. Então se você tem o jogo base ou se você comprar o jogo base agora, vai receber gratuitamente a DLC Orzons do Elite Dangerous. Essa DLC foi lançada em 2015 e geralmente ela saía por R$19. E o inesperado aconteceu novamente. Cyberpunk 2077 foi adiado novamente. Sim, eu não estou zoando. O game agora será lançado no dia 10 de dezembro desse ano. Através de um anúncio junto de um pedido de desculpas, a página oficial do jogo no Twitter soltou um comunicado dizendo que o estúdio precisa de mais 21 dias de trabalho no game para consegui-lo e entregá-lo em 9 plataformas diferentes ao mesmo tempo. Sim, 9 plataformas, pois Cyberpunk será lançado no PC, nas versões de Xbox One, nas versões de Playstation 4 e também nos novos consoles do Xbox Series e também no Playstation 5, além de ser lançado também no Google Stadia. Ou seja, é plataforma pra caramba. Seria muito mais fácil para a empresa lançar o game agora nas plataformas que estão prontas para depois lançar o game nos consoles de nova geração. Está muito claro para mim que esse atraso é devido à compatibilidade do jogo nos novos consoles da Microsoft e também da Sony, pois a CD Projekt Red quer lançar o jogo em todas as plataformas possíveis ao mesmo tempo. Mesmo dizendo que o game estava em estágio gold há pouco tempo atrás, estar em estágio gold não significa que o game está 100% completo, e sim que ele está pronto, mas não completamente otimizado e é por isso que o estúdio precisa de mais tempo para sim tentar remover o máximo de bugs ou problemas de otimização antes do seu lançamento. Se eu não me engano, esse já é o terceiro adiamento desse jogo ao decorrer desse ano. Ele será lançado em abril, depois foi passado para novembro e agora vai ser lançado em 10 de dezembro. E eu espero muito de coração que esses adiamentos façam o game valer a pena, pois conforme o tempo passa, maior o hype pelo Cyberpunk fica, e quanto maior o hype também, é grande o hate que o game poderia receber se não for lançado da maneira que a galera imagina. Longe de mim pensar que o Cyberpunk vai ser um jogo problemático, muito pelo contrário, eu imagino que esse será um dos melhores jogos da história e eu confio muito no trabalho da CD Projekt Red, mas tomara que o game seja finalmente lançado mesmo no dia 10 de dezembro. E o mais engraçado foi que, no dia 26 de outubro, dois dias atrás, um usuário no Twitter perguntou para a página do game se ele seria mesmo lançado no dia 19 de novembro e a página respondeu, full confirmation. Isso aí. Mas enquanto Cyberpunk 2077 não é lançado, você pode aproveitar outro jogo do mesmo gênero, que é o Ghostrunner. Esse Ghostrunner foi lançado ontem e se você ainda tiver o cupom de 40 reais da Epic Games, você consegue comprá-lo por 39 reais. Um excelente preço para um jogo lançamento. Não esqueça que o seu cupom da Epic Games vai esperar na madrugada do dia 1º de novembro, e se for comprar alguma coisa na loja, peço que utilize a nossa tag de criador GameplayScast para dar aquela moralzinha marota. E também temos novas promoções atualizadas da Halloween Sale da Grimmie Game, no qual temos o Mortal Kombat na versão XL, saindo por 21 reais na loja com ativação permanente na Steam. Também temos o Tom Clancy's Rainbow Six Siege, saindo por 22 reais na sua versão padrão, com ativação permanente na plataforma da Uplay. Na nuvem também temos promoções atualizadas da franquia de Resident Evil, no qual Resident Evil 3 Remake está saindo por 65 reais com 50% de desconto, menor preço já registrado desde o seu lançamento, com ativação permanente na Steam. E também temos um dos melhores remakes já criados, Resident Evil 2 Remake, saindo por 45 reais com ativação na Steam. E também temos o Resident Evil 7, saindo por 23 reais aqui na nuvem, 67% de desconto, com ativação permanente na plataforma da Steam. Os links afiliados da Grimmie Game e também da nuvem vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e comprando através desses links vocês apoiam o nosso canal. A versão de Sea of Thieves na Steam teve uma redução de 40% no seu valor base, e agora o game em vez de custar 150 reais na versão base, custa 90 reais, e ainda está 15 reais acima do preço de 75 que é sugerido pela Valve. Sem dúvidas, essa redução do preço é devido a baixa movimentação nos servidores do jogo recentemente através da Steam, no qual o game passou de uma média de 20 mil jogadores simultâneos em setembro, para uma média de 6 mil jogadores simultâneos nesse mês de outubro. Então, essa é uma tentativa da Microsoft de fazer o game ser mais popular na plataforma da Valve. Eu ainda acredito que não vale a pena comprar o Sea of Thieves por 90 reais na Steam, já que ele está disponível no Game Pass de PC. Mas, se essa versão normal, que custa 90 reais agora, tiver uma promoção entre 50%, vai valer a pena comprar o game por 45 reais em alguma futura promoção. Vale notar que o preço base do Sea of Thieves foi reduzido apenas na Steam, e na loja da Microsoft ele ainda está com o preço original. Muita gente está me perguntando quando que a Halloween Sale da Steam vai começar, e, muito provavelmente, a Halloween Sale da Steam vai começar amanhã, dia 29, quinta-feira, às 2 horas da tarde, tá? Já foi vazado no começo do mês as datas das possíveis próximas Sales da Steam, e, muito provavelmente, a Halloween Sale vai sim começar amanhã na Steam, tá? E é claro que teremos vídeo de imediato aqui no canal para conferir os melhores destaques e também passar as dicas para vocês, beleza? Então, já anote aí no seu calendário a Halloween Sale da Steam vai começar amanhã, dia 29 de outubro, quinta-feira, e deve ficar ativa até o dia 2 de novembro, na segunda-feira, e vamos ter aí vídeos de quinta-feira até segunda sobre as promoções de Halloween Sale aqui no canal, tá? Eu vou passar todas as dicas importantes para vocês, como sempre, beleza? Bom, rapaziada, essa foi mais uma edição do Curtas, então, não esquece de deixar o seu feedback aí nos comentários, ele é muito importante para o canal. Lembrando que ontem postamos o primeiro vídeo de promoções de hardware aqui no canal, então, se você tem interesse em conferir aí hardwares que estão com descontos, assiste aquele vídeo, toda semana eu vou postar um vídeo daquele, que eu vou te ajudar aí a montar a sua Batata Gamer, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo do Curtas, lembrando que na descrição tem vários links úteis para vocês, os links afiliados do canal, e também os links das minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e também a comunidade do Discord, beleza? Bom, se você curtiu o vídeo, peça que apenas deixe o like, compartilhe com amigos, e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Espero ver vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais! Tchau, tchau!